Vou gravar esse momento Banda, Deja Vu E DJ Juninho Portugal É o que? É claro que é show Nos seus olhos eu posso ver Que a chance pra recomeçar Só quero que você Entenda Um momento para consertar A forma que você Quer Me desvia do teu coração Preciso de um amor Inteiro E viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuto a minha intuição O mundo pode acabar Mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou destocha a te perdoar Por você enfrento mil barreiras Sou pronta pra recomeçar Quero Porque eu te quero amor Quero Porque eu te quero amor Quero Porque eu te quero amor Quero 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 Esses olhos eu posso ver Que a chance pra recomeçar Só quero que você me entenda Há um momento para consertar A forma que você Me desvia do teu coração Preciso de um amor inteiro E viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuto a minha intuição Mas escuto a minha intuição O mundo pode acabar Mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou desposta a te perdoar Por você enfrento mil barreiras Sou pronta pra recomeçar Quero Porque eu te quero amor Quero Porque eu te quero amor Quero Porque eu te quero amor Quero Olha só! Como vem? Olha isso! Eu sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou disposta a te perdoar Eu vou sempre em tu mil barreiras Sou pronta pra recomeçar Quero, porque te quero amor 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 Obrigado.